O crocodilo do Nilo lidera o ranking com a mordida que pode chegar a 5.000 PSI, ou inacreditáveis, dos 1.277 quilos de força. Essa espécie vive em diversas regiões do continente africano, e não tem potência para mastigar suas presas, arrastando elas para dentro da água e girando seu próprio corpo para romper a carne. Quer ver mais vídeos como esse? Siga o nosso perfil e se inscreva no canal Inéditos no YouTube.